Oi, Abelardo Balota Alô, alô, Chacrinha Alô, alô, aí Chacrinha, Chacrinha Minha discoteca Ó Terezinha, ó Terezinha É o barco, cascino do Chacrinha Ó Terezinha, ó Terezinha Alô, atenção Alô, mulheres Cheguei Chorei, baixei Estarei Cidade maravilhosa Cheguei a Cacrinha Cidade maravilhosa Coração de terra Cidade maravilhosa Cheguei a Cacrinha Cidade maravilhosa Coração de terra Alô, alô, atenção Hoje vamos eleger O negro mais bonito do Brasil O prêmio é de 100 mil cruzados E para eleger O negro mais bonito do Brasil Vamos receber A encantadora Monique Lafonte Vamos receber A encantadora Dora Clavinha Vamos receber A encantadora Marcela Prado A nossa querida Ana Maria Nascimento Silva A irresistívelmente Vanessa de Oliveira A trepidante A trepidante Susana Vieira Vamos receber Vamos receber A internacional Monique Evans Monique Evans Alô Tudo bem Vamos receber A encantadora Priscila Levinson Vamos receber Manuela Machado E vamos receber A nossa afilhada É o que maravilha É o que maravilha Alô Atenção Alô Alô Atenção Obrigado Hoje O casamento Jatrinha A grande final Vai eleger O negro mais bonito do Brasil Terceira etapa Da melhor quadrilha do Brasil E hoje teremos Roberto Leal Pepeu Gomes Jair Rodrigues RPN Evandro Mesquita Cavalova de Sucessos E Capital Inicial Meus amigos Sábado 24 De julho A volta Da isca Tecone Show No Paruna Em Parado Dia 9 de junho Sábado Dia 9 de junho Sábado 9 de julho A volta Da isca Tecone Show No Paruna No Paratodos Salou No Paruna 9 de julho 9 de julho Júlio 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 meu filho Júlio 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 Júlio